E é isso aí galerinha, mais um vídeo pro canal Jefferson 08 Salve, salve a todos aí, tudo tranquilo, tudo na paz? Será que vai virar um peguinho aqui pra nós? Isso aqui não hein mano, o maluco tá de boa Tá deixando eu passar É uma injetada, tá ligado? Vamos ver, ele colocou a mão no guidão agora, ele viu a câmera Ah mano, não vai virar nada não Tamo junto, é nóis Vamos ver o motel ali na frente, vamos fazer mais uma propaganda então É isso daí ó, motel Manson de Ville É, motel Manson de Ville Olha lá, suítes a partir de 38 reais hein rapaziada 38 reais Ah, o que é 38 reais hoje em dia? Você é louco cachoeira Pode vir aí ó, certo? Se quiser fazer um programa diferente com a namorada, não tem ideia Tô te dando a ideia agora, motel Manson de Ville Que comédia tio, ó o maluco tá vindo, vai virar um pegue hein Vamos ver molecote, se vai virar, se não vai Vamos abaixar um aqui ó, não vamos pegar o vácuo Pelo no pelo, motor contra motor E esse pega vai ir pro Christian do grupo do WhatsApp, certo? Porque o Christian tem uma injetada Falou que a injetada dele nunca viu a lanterna de uma titã carburada Então Christian, vai segurando aí que esse pega vai ser pra você, certo? Ai, da hora, debate no grupo é massa, é massa Vou frear também, vou frear também Não, é nóis tio, vamos pelo no pelo Motor contra motor, moleque Ei Christian, sua moto tá no papo hein mano Já era playboy, perdeu Mano Tô cansado hein mano, tô cansado Semana tá sendo puxada, corridinha, corridinha Mas vai ficar bacana, logo menos tá melhorando aí, certo? Ó, a motinha do cara anda bem hein mano Ó, eu tô aqui ó, cenzinho Cenzinho por hora Ele já veio, pá, embalou melhor que eu Vamos ver então hein, ó Ali na frente esse pá vai ter um trânsitozinho Aí fica gostoso Do que piloto de reta qualquer um é Agora nas curvas E no corredor tio Aí que o cara mostra que o cara é o toque mesmo Tá ligado? Ó Tá freando, beleza Tá fraco esse pega aqui, não vai virar nada não tio Vai tio, dá pra ultrapassar Fraquinho E aí Christian, não vai ser dessa vez hein mano Deu sorte É isso aí ó Atenção total, tá ligado? Aqui nós abaixa um e enrola o carro Vamos que vamos Ih mano, o cruzão vai fechar bem a hora ali ó Ah não Ai Felipe Vamos dar uma reduzida aqui ó Se entrasse com tudo ali mano, não ia dar não Ia acabar caindo, tá ligado? Tá ligado? Falei que ia ter um trânsito Christian não deu certo o peguinha mano Ó, na moral tio Fiquei chateado agora hein O cara tá de boa O cara não quer saber de ficar arriscando a vida dele E nenhum besta igual eu não Tá bacana Vamos fazer um vídeo né moleque Vamos no toque Acho que representa Quem sabe nós vamos encontrar um mais louco ali pra frente Ó, vai ver esse trânsito aqui ó É por causa de nada mano Não tem nada Não tem nada Às vezes um caminhão lá na frente Pá E tem uns Ocavação que não ultrapassa Aí já era Mano, o que dá na cabeça desses caras né tio Aqui a faixa é tão A pista é tão larga mano Dá pra andar ali no cantinho Aniguibô ó Deixar um pedacinho pra nós aqui Nós não quer muita coisa não Isso aqui é um tec Ih mano Agora o bagulho vai complicar hein moleque Andar nesse corredor aqui é zoado mano Esse corredor aqui é osso hein mano Sai motoco Ixi a moto do cara mano Tá tortona tá ligado Eita bexiga Cê é louco mano Nossa esse bagulho tá torta demais velho Ai feliz Abre espaço mano Vai motoco Deixa eu passar aí tio Vai meu parceiro Vai 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 Não vai de tio Ali né mano Vamos que vamos Corredor é tapoucos mesmo Não é pra qualquer um não Ih Acabou a buzina Agora não vai morrer Usei tanta buzina Que a buzina cansou mano Ih mano Olha lá A buzina tá falhando tio Aí não mano Aí é roça Tem que ser só no barulho do escape então Mano Aconteceu algum bagulho lá pra baixo mesmo Pode ir pá mano Não era pra dar as transas assim não Olha lá os pés aqui lá Cê é louco tio Sem buzina É roça Acabou a buzina mesmo tio ó Mano Tem que ficar ligeiro Que os policiais rodoviários ali Se tiver Eu tô na roça Eles me vê cortando aqui Já era É mano Tá tirando essa buzina aqui hein Acabou a buzina velho Tá ruim hein Tá tirando a buzina Volta aí idiota Aê garota Te amo A passagem pra mim aí tio Valeu É nóis Eita danada Eu tô me ajudando rapaziada É isso aí Mais um videozinho aí Corredorzinho Mais ou menos a 80 Que eu vi aqui Deu tempo de olhar A buzina acabou Bem na hora né Pra estragar Vou passar esse caminhão aqui Será que dá tempo? Ih mano Tem umas tartaruguinhas aqui no chão Deu Ó Tamo junto É isso aí fechadão Obrigado a todos que estão acompanhando aí As páginas no Instagram CG Titan Club No Facebook também CG Titan Club Agradeço a todos que estão entrando no grupo do Facebook também Tá com o nome CG Titan Club Puxa lá Puxa lá Pesquisa lá Certo? Obrigado a todos aí Também estão se inscrevendo no canal Tamo junto É nóis Fechadão Pode ir pá Chega junto Falou galera É nóis Um beijo no coração de todos Até o próximo vídeo Waaaaaah